Fala nação ombro negra, sou o Fabrício Lopes aqui do nosso canal Verdade Tremendo e Preto trazendo pra vocês, mas no enquanto a bola não rola, a edição é a número 202 já são 202 edições que a gente vem aqui falar com vocês, conversar com vocês nesse programa que nós criamos, pra podermos falar tudo o que acontece no Mengão Queridão fora das quatro linhas, nesse vídeo aqui nós vamos falar mais uma vez sobre a situação do estádio do Bramengo Rodolfo Andi conversou esses dias com jornalistas lá em LUC no Paraguai e trouxe mais algumas informações sobre o estádio nós também apuramos algumas situações que eu quero trazer pra vocês pessoal, eu estou cobrindo muito essa questão do estádio, porque eu acho que há mais que vem para o bem vou explicar pra vocês como o time do Bramengo teve um desempenho muito pífio no ano passado a credibilidade da gestão do Rodolfo Andi caiu de marx com isso, o Andi, pra fazer o seu sucessor no final do ano, precisa de uma carta na manga e não dá pra arriscar só com o time do Flamengo até porque, o time do Flamengo passa hoje por uma reformulação e algumas peças que antes serviam de capa eleitoral como o Gabigol, o Bruno Henrique, hoje não servem mais então os caras precisam, de alguma maneira, conseguir encantar a torcida do Bruner os conselheiros e aqueles que votam pra poder no final do ano fazer o seu sucessor e o Landim já viu apesar da SAF não ser uma boa estratégia ele já até saiu de lado com essa situação o estádio sim, é uma excelente estratégia pra conseguir, no final do ano, angariar os votos que ele precisa então eu acredito muito que a questão do estádio vai andar justamente por conta da precisão da necessidade que eles têm de fazer algo bom pra conseguir, no final do ano, a eleição de forma concreta do sucessor do Landim bom, antes da gente tocar no assunto do estádio da gente falar sobre tudo que tá rolando por aí eu quero pedir pra que você chegue no nosso canal e se inscreva eu sei que muitas pessoas estão vindo, estão assistindo e nos últimos dias estão até se inscrevendo mais aqui no nosso canal isso é muito bom, é muito importante pra gente continuar crescendo aqui na plataforma e continuar trazendo as informações do Clube de Regatas do Flamengo pra vocês então chega aí agora nesse momento clica aí nesse botãozinho vermelhinho inscrever-se, se inscreva, vai no sininho clica na opção todas pra você receber todas as notificações de novos vídeos e também de novas likes além é claro de curtir, comentar e compartilhar, tá bom? pessoal, ontem à noite eu trouxe a informação do interesse do Palmeiras no Gabriel Barbosa e pessoal, não se estranhem não com a situação a situação do Gabriel não é como a situação do Bruno Henrique são duas situações bem diferentes no caso do Bruno Henrique era uma situação que primeiro o Bruno Henrique não tinha um processo em cima dele que poderia paralisar o seu contrato, suspender o seu contrato e segundo o Bruno Henrique tem 34 anos de idade o Gabriel é um jogador jovem que conta contra si a questão do processo que deve ser finalizado na semana que vem pode ser que leve mais algumas horas que os casadadinhos para mais um tempo mas pode ser que se concretize na semana que vem só que o Gabriel tem apenas 26 anos então o Gabriel é muito mais interessante a sua contratação por parte de um Palmeiras, de um Corinthians, de um Grêmio, de um Inter, de um Atlético Mineiro do que o Bruno Henrique era porque a vida do Bruno Henrique é menor além do que a vida útil com o jogador de futebol é menor além do que o Bruno Henrique vinha de uma cirurgia complicada de uma lesão complicada e o Gabriel não se lesiona tem essas lesões rígidas musculares mas não passou 5 dias então o atrativo Gabriel é muito maior do que o atrativo Bruno Henrique não se trata da mesma coisa não seria apenas um joguinho do Palmeiras, do Corinthians, do Grêmio, do Inter de qualquer outra equipe para inflacionar o Flamengo na renovação contratual do Atlético que também pode acontecer o Gabriel, como saiu do Santos e do Flamengo ele não vivia o seu melhor momento no Santos vivia o melhor momento dele no Flamengo se ele sair do Flamengo e ir para uma outra equipe ele pode repetir a passagem de 2019 justamente por ser novo e acabar estourando na outra equipe por mais um, dois anos o fato pessoal é que o que a gente tem de concreto é a informação de que o Gabriel não deve assinar um pré-contrato ele quer sair pela porta da frente no Flamengo e quer mostrar a torcida rubro-negra que esperou pela diretoria até o último momento então um pré-contrato hoje é totalmente descartado por parte do Gabriel Barbosa ainda assim, clubes como o Palmeiras, Corinthians, Grêmio, Inter, São Paulo seja qualquer time que for, tem interesse no Gabriel porque em 2025 ele chegaria livre no mercado ele não teria ônus como as equipes vão pagar cada uma vai ter que fazer sua forma mas como o Gabriel é muito bom de marketing muitas empresas topariam parceria para ter o Gabriel como garoto propaganda falando agora sobre o estádio mas antes, deixa eu mandar aquele recadinho para vocês da Mais Ágil a Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS então você que está com algum problema financeiro ou simplesmente quer fazer uma viagem investir na sua casa, nas suas crianças trocar de carro clica no link que está aqui na descrição desse vídeo e fale hoje mesmo com os atendentes da Mais Ágil você vai resgatar o dinheiro que é seu mesmo e vai poder utilizá-lo da maneira que você quiser então não dá bobeira se você está engalacrado com quantas saídas você não pode dar bobeira mesmo clica no link que está na descrição ou no comentário fixado e fale hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil a Mais Ágil a gente confia por isso eu estou sempre recomendando para vocês falando sobre o estádio do Mengão queridão agora bom, o Rodolfo Landim está se sentindo um pouco menos prezado pela Caixa Econômica Federal ele não está sentindo que a Caixa está dando a importância que o Flamengo merece a Caixa não está tratando da situação com o tamanho que o Flamengo tem e nem com a destreza que deveria ter porque o Flamengo está falando sério como eu expliquei no início do vídeo para vocês pela primeira vez o Rodolfo Landim está considerando a compra do terreno se sentindo desprestigiado Rodolfo Landim começa a ouvir alguns empresários do ramo imobiliário do Rio de Janeiro já estudando outros terrenos para construir o estádio do Flamengo vale lembrar que o foco nesse momento é a compra do terreno falei sobre isso num vídeo outro dia e geral falou para mim se fala sobre isso a situação do Ninho foi diferente da situação que o Flamengo vive agora quando o Flamengo comprou o terreno do Ninho o Flamengo não pôde construir porque não tinha dinheiro agora o Flamengo tem sim, mas há uma estratégia política sobre o melhor momento de começar a construir há construções em andamento de um mini estádio para as categorias de base e para a categoria feminina que estão sendo obras na frente do Ninho do Urubu que eu trouxe com exclusividade para vocês a informação lá atrás então o Flamengo já tem uma série de projetos que estão acontecendo à frente há ainda a necessidade de fazer uma captação dos parceiros e o Landim está estudando aí no mercado parceiros que possam viabilizar a compra e a construção do estádio sem que o Flamengo fique nas mãos desses parceiros como o Atlético Mineiro está como o Palmeiras está grande parte da renda de tudo que acontece nos estádios desses clubes vão para os parceiros sem contar que esses parceiros podem marcar jogos e eventos quando quiser que é tudo que o Flamengo não quer o Flamengo quer ser o dono total do seu próprio estádio então o Landim já está observando também no mercado como fazer para lidar com essa situação e apesar do terreno do gasômetro seu terreno que é prioridade preferido para o Rodolfo Landim empresários do ramo imobiliário tem apresentado a ele algumas outras opções pelo que a gente apurou dois terrenos na Barra da Tijuca foram oferecidos ao Rodolfo Landim e ele e as pessoas que trabalham com ele nesse projeto de compra do terreno e construção do estádio gostaram das opções apesar de não ser tão maleável para os torcedores como é no gasômetro e aí vale ressaltar um detalhe todo mundo está falando da proximidade do gasômetro com Maracanã com a rodoviária com isso com aquilo mas alguém já parou de verdade para olhar qual é a vazão de pessoas que o metrô que a rodoviária que toda a situação perto do gasômetro tem diariamente e quanto seria a vazão com 60, 50, 70 mil pessoas a mais num dia em poucas horas essa é uma das preocupações lá na área do terreno do gasômetro o trânsito lá já é caótico normalmente imagina com a invasão obro-negra 80, 85 mil pessoas nas mesmas horas naquela mediação o trânsito que já é caótico ficaria mais caótico ainda ah Fabrício, mas o metrô chega lá mas gente, chega mas com um número muito menor de pessoas do que seria na demanda de horário de jogo então o trânsito lá apesar da logística lá ser imbatível o trânsito lá é caótico então o que eu ouvi de um conselheiro do Flamengo é que apesar da logística não ser tão espetacular nesses terrenos que foram oferecidos na Barra da Tijuca a questão da mobilidade pode acabar sendo melhor por conta da região não ter o trânsito tão caótico como é lá no terreno do gasômetro enfim essas situações estão sendo estudadas Fabrício, quais são os terrenos? não tive acesso ainda eu tenho hoje à noite uma reunião até e nessa reunião eu vou tentar descobrir que terrenos são esses e vou tentar descobrir muitas coisas pra eu poder trazer pra vocês os partidores do Flamengo relacionado ao estádio relacionado à parte de política que influencia dentro de campo quer você queira, quer não você quer estádio quer, não quer vai depender da parte política e daquilo que o Flamengo for fazer também então hoje à noite eu tenho essa reunião geralmente essas reuniões demoram 3, 4 horas eu aprendo pra caraca e venho sempre trazer pra vocês aquilo que eu consegui apurar aprender e levantar tá bom? por enquanto essas são as principais informações que eu tinha pra trazer pra vocês em resumo Landim já está vendo com outros olhos outros terrenos devido ao descaso da Caixa mas tem reunião com a Caixa Econômica Federal nas próximas semanas vamos ver se os caras vão tratar o Flamengo com mais carinho como trataram um outro time de um outro estádio pra dar um outro terreno que até hoje não foi pago, né? vamos ver como é que vai ser nós não teremos nada de graça nós só teremos apenas a atenção dispensada aos outros ao clube de regatas do Flamengo só isso pagar nós vamos pagar direitinho porque é assim que o Flamengo trabalha não esquece de se inscrever bora se inscrever tá? bora chegar a pelo menos 60 mil inscritos aqui o quanto antes olha gente eu sou muito grato a tudo que vocês fazem por mim pela minha família a todo o acolhimento que vocês deram a nós aqui na internet muito obrigado por tudo fiquem com Deus eu amo vocês saudações do Brunegras eu amo vocês eu amo vocês eu amo vocês O que é isso?